Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Hoje quinta-feira, dia 17 de outubro, ciclista, 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 ciclista 17 de outubro, quinta-feira Estamos indo aqui na... vamos ver se tá piscando ou tá gravando Tá piscando ou tá gravando, estamos indo aqui no prédio da Jovem Pan Vamos acho que gravar alguma coisa do Pony Não sei bem o que é Mas vamos lá Dias de luta, dias de glória Vai as motos Agradecer mais uma vez todos vocês que comparecerem no salão Essa molecada que comparece aí na minha loja O Thiago que veio aí ontem De Mogi das Cruzes O moleque tá dando trabalho pro pai dele É um moleque sem vergonha Cara de pau Mas tenho certeza que ele vai tomar juízo E não fará mais o que ele fez Ele sabe bem O que ele fez Dificulidade, dificuldade, dificuldade, dificuldade total Entendeu? Vamos lá, sem pôr o pezinho Não deu sem pôr o pezinho Então vamos pôr o pezinho Muito estranho, muito estranho Isso ela faz Daímos Daímos Paramos em cima da calçada Isso não é permitido Não façam isso Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Então é isso aí, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo